Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu tenho uma palavra para você e essa palavra está em 2ª Reis, no capítulo 1 e no versículo 5. Acompanhe essa leitura comigo. E os mensageiros voltaram para ele e ele lhe disse, Que há que voltares? E eles lhe disseram, Um homem nos saiu ao encontro e nos disse, Ide, voltai para o rei que vos mandou e dizei-lhes, Assim diz o Senhor, Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar Baal Zebub, Deus do Zecron? Portanto da cama a que subiste não descerá, mas sem falta morrerás. E ele lhe disse, Qual era o traje do homem que vos veio ao encontro e falou estas palavras? E eles lhe disseram, Era um homem vestido de pelos e com os lombos singidos de um cinto de couro. Então disse ele, É Elias, o tisbita. O rei Acasias, ele adoeceu de um câncer, uma doença mortífera. E aí ele pediu para que os seus servos fossem consultar ao deus de Ecron, a Baal Zebub, Se ele sararia daquela doença ou se ele iria morrer. E aí os servos de Acasias, eles foram até Ecron, Eles foram caminhando em direção a Ecron, Para consultar a Zebub. E aí quando eles estavam no caminho, Deus fala para Elias, Está vindo uns homens para consultar a Zebub, Deus dos Ecrons, Vá ao encontro destes homens, Porque eles querem buscar uma resposta para Acasias. E eu quero que você mande uma resposta para o rei Acasias. E aí aqueles homens estavam caminhando, E eles encontraram com Elias, Mas eles não conheciam Elias. E aí Elias pergunta para eles, Para onde vocês vão? E eles conversando com Elias. E aí Elias disse, Olha, Volte para o rei, E diga para ele, Não há Deus em Israel para consultar? É preciso ir a outra cidade para consultar um Deus? A Ecron? É preciso ir a outro lugar para consultar uma imagem? Mas aí Elias disse, Olha, Diga para o teu rei, Que da cama que ele subiu, Ele não desce mais, Ele vai morrer. Assim diz o Senhor de Israel. E aí aqueles homens voltaram dali mesmo. Aí quando eles chegaram no palácio, Acasias perguntou, Mas por que é que vocês chegaram tão rápido? Não deu tempo de você chegar nem em Ecron, E vocês já estão aqui? O que houve no caminho? Aí eles disseram, Olha, Um profeta nos encontrou, E o profeta disse assim, 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 Rei. E o rei perguntou, Mas como era o profeta? Qual era a aparência do profeta? Aí eles disseram, O profeta era assim, Assim. E o profeta vestia com roupas esquisitas. O profeta era um homem que se vestia de pelos, E com lombos cingidos de um cinto de couro. Ele vestia uma roupa esquisita, rei. E aí o rei disse, Olha, Esse homem é Elias, O tisbita. É um dos maiores profetas que Israel já teve. Ele disse que eu vou morrer, Então não há solução. Imagina só, O rei sabia que existia um profeta verdadeiro. Mas ele mandou consultar a Ekron. Ele não mandou consultar ao Deus de Israel. É porque ele queria ouvir uma palavra paliativa. Ele sabia que se consultasse ao Deus de Israel, Ao Deus do céu, Ao Deus verdadeiro, Ele ouviria o que ouviu de Elias. Porque os caminhos de Akazias não eram perfeitos. Os caminhos de Akazias eram caminhos perversos. Eram caminhos de muitos pecados, De muitas maldades, De muitas atrocidades. E ele mesmo já sabia que se consultasse a Deus, Deus iria falar desta forma para ele. Porque na lei da semeadura, O que você planta, Você colhe. E aí ele achou melhor Ter uma palavra paliativa, Ter um curativo nos seus problemas. Eu vou mandar consultar a Ekron. Eu vou mandar consultar a um Deus que não fala, Não vê, não ouve. Porque os sacerdotes deste Deus, Vai me mandar palavras tranquilas, Boas, Calmas, Palavras de paz. Um homem que havia cometido todo tipo de atrocidades, Queria ouvir palavras benéficas no momento da sua morte. Mas Deus, como é vivo, Ele vê e Ele ouve todas as coisas, Deus atravessou o caminho. Deus mandou Elias atravessar o caminho dos mensageiros do rei. E aí os mensageiros voltaram e disseram, Olha, esse homem mandou falar assim, 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 rei, nós voltamos. E aí o rei entendeu, Eu estou condenado à morte, E esse é o castigo de todos os males que eu tenho feito. Meu querido, a diferença que aqueles homens encontrarem Elias, O que fez o rei distinguir que Elias era o Elias, Que aquele homem era verdadeiramente Elias, Era a forma com que Elias se comportava. Era a forma com que Elias se vestia. Era a forma diferente que Elias tinha entre a sociedade. E hoje em dia nós vemos o povo de Deus, Eles não se distinguem mais dentro da sociedade. Os crentes hoje, você não consegue achar mais distinto entre eles e a sociedade. Você não consegue mais diferenciar os crentes entre as pessoas não crentes. Hoje é tudo igual. Mas Elias foi diferenciado. O rei, quando aqueles homens falaram da forma que Elias vestia, Da forma que Elias agia, Ele entendeu que era o profeta de Deus. E hoje em dia você não consegue entender, Saber quem é os profetas do Senhor, Porque todos são iguais com o mundo. Envolveram-se com o mundo. Misturaram-se com o mundo. Você não consegue mais saber quem é quem. Aí você pergunta, E você para ter uma palavra de Deus hoje, Você tem que recorrer a muitos caminhos, A muitas pessoas, Para tentar achar um profeta de Deus. Então, crentes, Servos do Senhor, Temos que nos distinguir, Entre quem serve a Deus e quem não serve. É preciso haver essa diferença, É preciso haver essa diferença, meus queridos. É preciso haver a diferença entre quem serve ao Senhor e quem não serve. Hoje você olha para mil pessoas, Você não sabe, dentre elas, quem é crente. Você não consegue distinguir, Você olha, procura no palheiro. E é raro você encontrar uma pessoa lá, Que você fala, aquela pessoa é crente. Nem que seja por aparência. Nem que seja por aparência. É difícil encontrar crente hoje. Mesmo que seja por aparência. Aí tem alguns que falam, Não, mas o que adianta? É aparência de santa rão, mas o interior. Esquece esse papo, irmão. Você tem que ser crente em toda circunstância. Você tem que ser crente na aparência e no interior. E acabou. Deus não quer nenhum e nem outro. Deus quer o produto completo, meu querido. Há muitas pessoas que eles conhecem a desculpa. Ah, mas tem muita gente aí que tem um parecer de um santa rão, Mas por dentro está oco. Jesus disse assim e assim, E ele está oco, um sepulcro aberto. Eu prefiro ter a minha aparência como qualquer um, Mas por dentro ser santo. E quem te garante que você é santo? As suas atitudes, você não cura ninguém. Todos que vêm até você não recebem uma cura. Todos que vêm até você não tem problema solucionado. Se te perguntar meia dúzia de versículos da Bíblia, você não sabe. E se te pedir uma ajuda espiritual, se calhar, você não consegue ajudar ninguém. E você acha que você é santo por dentro. Se te pedir para fazer meia hora de joelho, de oração, você não é capaz de fazer. Então, meu irmão, você está igual a todos. Você está igual a todos. É preciso haver Elias de Deus. É preciso haver, é preciso existir Elias de Deus para poder atravessar o caminho dos servos de Acasias. É preciso que Deus levante Elias distintos, profetas diferentes, que falam diferentes, que agem diferentes, que têm atitudes de servos de Deus para atravessar o caminho dos servos de Acasias. Porque Acasias, ele quer ouvir uma boa palavra. O povo hoje, eles querem ouvir palavras abençoadoras. Pecam, erram, mentem, enganam. Não leem a Bíblia, não jejumam, não oram. Mas vão para os cultos para ouvir que Deus é contigo. Deus vai te dar uma chave de um Mercedes. Deus vai te dar uma chave de uma mansão. Deus vai aumentar o teu salário. Deus, ele vai te dar roupas de grife. Deus vai te levar nos países desenvolvidos. É só isso que vocês querem ouvir. É Acasias, querendo ouvir somente isso. Aí manda lá a comitiva de homens para consultar Zepub. Para consultar outros tipos de Deus. Porque nós queremos ouvir só palavras maravilhosas. E aí, meu amado, você ainda fala. Eu por fora sou igual a todos. Mas por dentro eu sou um belo santo. Essa é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.